AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ PORQUE NA VERDADE EU DESCOBRI QUE TUDO QUE EU PRECISO ESTÁ EM TI MAS MEU CORAÇÃO É TEIMOSO DEMAIS PRA ADMITIR SEI QUE DEPENDER É COMO VIVER PERIGOSAMENTE MAS EU PRECISO ACREDITAR E CONFIAR NO QUE VOCÊ ME DIZ NO QUE VOCÊ ME DIZ ME CHAMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ 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 MUCHO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ LEGENDAS PRA AQUA SOU Obrigado.